O valor dessa expressão O valor dessa expressão Na base 10 Menos 3 Logaritmo 3 Logaritmo 36 Na base 9 Pronto O nosso objetivo É lembrar Primeiro, essa questão É só para lembrar essa propriedade A elevado a logaritmo de B Na base A Ser igual a B A base da potência Coincide com a base do logaritmo Que é o expoente Qual é a técnica? 36 levar para 6 Ou 6 levar para 36 Então, você eleva o quadrado Esses dois E aqui 9 para 3 9 leva para 3 Ou 3 leva para 9 Então, você extrai a raiz quadrada Desses dois Então, a nossa expressão Ela passa a ser 36 O expoente Logaritmo de 25 Na base 36 Mas Quando O expoente É uma subtração Transforma Em uma divisão Então, eu vou ter 10 Logaritmo de 2 Na base 10 Menos 3 Logaritmo Raiz de 36 é 6 Raiz de 9 é 3 Objetivo Alcançado Qual era o objetivo Alcançado? Que essa base da potência Seja igual a base do logaritmo Então, sobra 25 Mais 10 elevado a 1 É 10 E aqui, ó Bases iguais Implica quem? O expoente 2 Menos O que nós temos aqui, ó Bases iguais Então, sobrou 6 Então, essa expressão Ela passa a ser 25 Mais, ó Mais 5 Menos 6 Então, essa expressão é 25 Mais 5 30 Menos 6 Dá 24 Então, o valor da expressão é 24 Está no item B De bola Próxima Nessa questão ele diz assim Calcula o valor dessa expressão O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Nós temos 5 Certo? O que nós temos? Nós temos Essa expressão Então, nós temos 5 Vezes O logaritmo 5 Vezes o logaritmo De 5 Vezes O logaritmo de 100 Na base 10 Fecha Esse logaritmo Está na base 10 Esse aqui Levado ao Quadrado Então, eu tenho 5 Logaritmo Então, vamos começar Essa resolução Bem por aqui Então, vamos começar Por aqui Vamos Resolver Ok Então, vamos resolver Esse Logaritmo Aqui Então, vamos resolver Fora Logaritmo de 100 Na base 10 100 Eu posso escrever 10 Ao quadrado Na base 10 Isso nos leva A 2 Então, a nossa expressão Agora Passa a ser 5 Logaritmo De 5 Vezes O que nós encontramos Foi 2 O que nós encontramos Foi 2 Então, vamos ver aqui Então, esse valor Vale 2 Na base 10 Fecha Elevado ao Quadrado Certo? Então, esse aqui Foi o valor Que nós encontramos Nesse logaritmo Então, essa Nossa expressão Ela vai ser 5 Logaritmo De 10 Na base 10 Isso aqui Está ao Quadrado Mas, logaritmo De 10 Na base 10 Isso aqui É igual a 1 Então, a nossa expressão Ela vai ser Agora 5 Ao quadrado 5 vezes 1 5 Então, 5 ao quadrado Então, a resposta é 25 Então, 25 25 Está no item D De dado Bem simples Próxima Ora Observem Que De imediato Parece uma coisa Complicada É pela notação em si Do logaritmo Ele está dizendo Que esse logaritmo É igual a esse Que é igual a esse Que é igual a zero Ora Só para lembrar Se eu tenho Ó A Igual a B Igual a C Igual a zero É só lembrar Que o A Vai ser zero Que o B Vai ser zero E que o C Vai ser zero Então, vamos O que nós temos aqui Nós temos A seguinte coisa Nós temos Logaritmo Ó Logaritmo Vamos exagerar um pouco Na base 2 Certo Na base 2 Do logaritmo Da base 3 A parêntese aqui Do logaritmo De x Na base 4 Isso é igual Ao logaritmo Na base 3 Do logaritmo Na base 4 Do logaritmo De y Na base 2 Isso é igual Ao logaritmo Na base 4 Do logaritmo Da base 2 Do logaritmo De z Na base 3 Isso aqui é igual A zero Então, cada um Vai ser igual a zero Então, eu vou ter Logaritmo De 2 Do logaritmo De 3 Do logaritmo De x De 4 Igual a zero O outro O logaritmo De 3 Do logaritmo De 4 Do logaritmo De y Na base 2 Isso é igual a zero O outro O logaritmo De 4 Do logaritmo De 2 Do logaritmo De z Na base 3 Isso é igual a zero A resolução É a definição Então, o primeiro passo 2 Elevado a zero É igual a quem sobra Então, eu tenho Logaritmo De 3 Do logaritmo De x Na base 4 Isso aqui é igual a 2 Elevado a zero Que é igual a 1 Resolvendo O outro logaritmo 3 Elevado a 1 É igual a esse Então, nós temos Logaritmo De x Na base 4 É igual a 3 Elevado a 1 Que é 3 Resolvendo Esse logaritmo Então, nós temos Que x É igual a 4 A terceira Que é igual a 64 Então, esse é o valor de x O mesmo procedimento 3 Elevado a zero É igual a quem sobra Eu tenho Logaritmo De 4 Logaritmo De y Na base 2 Fecha É igual a 3 Elevado a zero Que é igual a 1 Aí, resolve O outro logaritmo 4 elevado a 1 É igual a esse Logaritmo De y Na base 2 É igual a 4 Elevado a 1 Que é 4 Aí, resolvendo O logaritmo Então, x Vai ser igual a 2 Elevado a 4 Que é igual a 16 Só que aqui Nós temos y E y É igual a 16 O mesmo Procedimento Então, eu tenho Logaritmo Na base 2 Logaritmo De z Na base 3 Se é igual a 4 elevado a zero Qualquer número Elevado a zero É igual a 1 Aí, aqui nos leva Logaritmo de z Na base 3 É igual a 2 elevado a 1 Que é 2 Aí, aqui nós temos Resolvendo Z Vai ser 3 ao quadrado Então, z É igual a 9 O amigo Estava querendo saber Calcule Ele quer que eu Determine O valor De x Mais y Mais z X Mais y Mais z O x É 64 O y Ele quer x Mais y Mais z 64 Mais 16 64 Mais 16 Mais 16 Mais 9 64 Mais 16 Dá 80 Mais 9 Então, resposta 89 89 Está no item B De bola Ele pedia Para determinar O valor de x Mais y Mais z Pronto Calcule o valor De 4 Logaritmo de 5 Na base 3 Vezes Logaritmo de 27 Na base 25 Então Essa expressão Vai ser 4 Logaritmo de 5 Na base 3 Vezes Logaritmo de 27 Na base 25 Aviso Aos amigos Você Naquela historiezinha Do produto de logaritmo Não é Simplificação Você não faz simplificação Você faz O que nós chamamos De cancelamento Então Eu posso trabalhar Assim 4 Vezes Esse logaritmo Não dá mais Para simplificar Então Logaritmo de 5 Na base 3 O 27 Eu posso Trabalhar com 3 A Terceira O 25 Eu posso escrever 5 ao Quadrado Pela propriedade Pela propriedade De potência Eu posso trazer Esse 3 Para cá E esse 2 Então Essa expressão Ela passa a ser 4 Vezes Logaritmo de 5 Na base 3 Vezes 3 Sobre 2 Vezes Logaritmo de 3 Na base 5 Aí eu faço 4 Vezes 3 Meios Vezes Logaritmo de 5 Na base 3 Vezes Logo de 3 Na base 5 Pela propriedade De mudança De base Eu posso Simplificar Cancelar Cancelar Não é simplificar Cancelar E esse produto Ele é igual a 1 Então A minha expressão Vai ser 4 Vezes 3 Meios Então Eu posso dizer Que é 12 Dividido por 2 Vou simplificar E chegarmos A conclusão Que a minha expressão É igual a 6 Então a minha expressão É igual a 6 O item está No D De dado Então D De dado Pronto Nós temos aqui Essa questãozinha Envolve um pouquinho De trigonometria E logaritmo Determine o valor Dessa expressão Então Ó A nossa expressão Vai ser igual A raiz de 3 Vezes Vezes Aparente A coxete Logaritmo De tangente De um grau Certo? Logaritmo da tangente De um grau De um grau Mais Logaritmo da tangente De dois graus Logaritmo da tangente Certo? Isso aqui é da tangente De um grau Isso aqui é assim Logaritmo da tangente De um grau Mais Logaritmo da tangente De dois graus Mais Logaritmo 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 da tangente Da tangente De três graus Isso aqui Vai até O logaritmo Da tangente De oitenta e nove graus Pronto Vamos só lembrar Quando você tem Soma de logaritmo Transforma em Soma De logaritmos Transforma em Produto Então eu vou ter Logaritmo Decimal De tangente De um grau Vezes tangente De dois graus Vezes tangente De três graus Vezes 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 Tangente De oitenta e nove Graus Tangente De oitenta e nove Graus Então essa expressão Ela passa a ser Raiz de três O que que foi definido O que é a tangente Na trigonometria A tangente De um ângulo É o seno Desse ângulo Tangente De um ângulo É o seno Dele Dividido Pelo Cosseno Então eu posso Dizer Que eu vou ter Aqui Logaritmo Então vamos Começar Tangente Cosseno de um grau De um grau É seno De um grau Sobre o cosseno De um grau Seno De dois graus Sobre o cosseno De dois graus Cosseno De dois graus Seno De três graus sobre o cosseno de 3 graus. Mas aqui nós temos um detalhe importantíssimo para resolver a questão. Aqui nós vamos ter o seno de 45 graus sobre o cosseno de 45. Vezes, vai, aí eu tenho um seno de 89 graus sobre o cosseno de 89 graus. O que nós aprendemos, relembrando um pouquinho a trigonometria, que o seno de um ângulo, se alfa mais beta for 90 graus, nós temos que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Porque esses arcos nós chamamos de complementares. Sabendo disso, o cosseno de um grau é igual ao seno de 89, porque a soma dá 90 graus. E o seno de um grau é igual ao cosseno de 89. Então, isso vai haver um cancelamento e só vai sobrar, por quê? Pelo simples fato. Esse aqui é o termo médio. Isso aqui é a tangente de 45 graus, que é igual a quem? A 1. Então, a minha expressão, ela vai ser agora raiz de 3, minha expressão vai ser raiz de 3, vezes o logaritmo de quem? O logaritmo da tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Então, eu vou ter... Então, a minha expressão, ela passa a ser raiz de 3, logaritmo de 1 é zero. Então, conclusão, a minha expressão é igual a zero. Ó, de 1 a 89, nós temos 89 termos. E esse daqui é o termo do meio. Ele não se cancela, por quê? Porque nós temos números ímpios de termos. Então, o valor da expressão é igual a zero. Está no item A de alegria. Então, a minha resposta é zero. Vamos ver agora. Pronto. Ele está querendo que você... Olha aqui. Resolva essa equação. Está aqui a equação. Olha aqui, resolva essa equação. Considerando a base do logaritmo de 10, quando não vem a equação, pronto. Então, vamos trabalhar essa equação. Então, a minha equação é 1 menos o logaritmo de x menos o logaritmo de x menos 1 mais o logaritmo de 3x. Isso aqui é igual a zero. Então, nós podemos aqui dar uma ajeitadazinha, né? Para ficar mais bonitinho, para não termos tanta dificuldade. Então, vamos pegar esse negativo e levar para o outro lado. Pegar esse negativo e levar para o outro lado. Então, eu vou ter 1. No lugar do 1, eu posso escrever log de 10 na base 10. No lugar do 1, mais logaritmo de 3x. Aí, eu tenho logaritmo de x mais logaritmo de x menos 1. Porque o sinal que trocamos é esse aqui, ó. Menos, aí foi mais. Esse menos foi mais. Então, vamos agora. Todos os logaritmos estão na base 10. Todos os logaritmos estão na base 10. Então, o que diz a propriedade? Se eu tenho uma soma, se eu tenho uma soma, eu posso transformar em uma multiplicação. Então, eu vou ter logaritmo de 10 vezes 3x na base 10. Do outro lado, eu vou ter logaritmo na base 10 de x que multiplica x menos 1. Na base 10. Então, se eu tenho igualdade entre dois logaritmos, podemos igualar os logaritmandos. Então, aqui vamos ter 30x. Isso aqui, ó, desenvolvendo, eu vou ter x ao quadrado menos x. Arrumando direitinho para transformar em uma equação do segundo grau. Certo? Então, eu tenho x ao quadrado menos x menos 30x é igual a zero. x ao quadrado menos 31x é igual a zero. Colocando o x em evidência, eu tenho x menos 31 é igual a zero. Botando em evidência, né, para transformar em um produto, só usamos o delta quando trato em uma equação completa. Então, eu tenho x igual a 31. Então, dois valores bem definidos. Zero e 31. Pela pressa, o aluno já pode, ó, possui duas raízes. Calma, calma. Primeiro, se tem logaritmo, você tem que verificar a condição de existência do logaritmo. Quem está no lugar do x, de cara, tem que ser maior do que zero, nesse logaritmo. Aqui, x tem que ser maior do que um. E aqui, x maior do que zero. Então, se x é maior do que zero, a minha resposta não, não cabe o zero. A minha resposta só cabe o 31. Então, se só cabe o 31, a resposta diz, não possui raiz real, possui uma única raiz real maior do que 30. Porque a resposta foi 31. e 1. Então, o item correto é o item B de bola. Meu amigo, é isso aí. Exercite. Isso vai fazer grande diferença. Até a próxima. Tchau.